Na tarde de quarta-feira, 4 de maio, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu remotamente e julgou 64 processos das pautas 63 e 66. O advogado Rubens Fernando Mendes de Campos fez a única sustentação oral em processo de Bonfinópolis. O presidente Joaquim de Castro comandou a sessão que teve as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcer Nobrá, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Também é possível conferir o resumo de alguns julgamentos no Twitter oficial do TCM. E mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal, a serviço da sociedade.